Mais um produto exclusivo aqui no nosso canal! Olha só o boné do Teodoro Sampaio. Você é fã do Teodoro Sampaio? Você gosta das músicas do Teodoro Sampaio? Olha só que boné, olha que acabamento. O boné hoje é um sucesso. O pessoal usa pra trabalhar, usa no dia a dia, o pessoal vai pra praia, o pessoal que fica no sol. Enfim, o boné é um tchan a mais no seu look do dia a dia, não é verdade? E olha, nesse boné tem o autógrafo do Teodoro Sampaio, né? Tanto no vermelho, quanto nesse cinza também, maravilhoso. Olha só o detalhe em preto, um bordado em alto relevo, a assinatura do Teodoro Sampaio. Nós temos também esse preto, que é um preto clássico. As pessoas às vezes querem um boné mais discreto, um boné mais clássico. Esse é o boné preto, ele não vem com a assinatura do Teodoro Sampaio, mas é um excelente boné, é lindo, é maravilhoso. E também nós temos esse na cor marrom, meio rocheado, mas é lindo demais. Também tem o autógrafo do Teodoro Sampaio aqui pra vocês. Então você que é fã do Teodoro Sampaio, gosta de boné, você não pode perder essa oportunidade de adquirir os bonés exclusivos do Teodoro Sampaio. Acesse agora o nosso canal e adquira o boné do Teodoro e Sampaio. Acesse agora o nosso canal e adquira o Teodoro Sampaio.